E o espanhol como se não fosse nada, lutando como um demônio disfarçado de ouro. Salve galera, sejam bem-vindos a mais uma live, Garibald Games está on hein, vamos que vamos, não botei óculos agora, agora vai. Sejam bem-vindos aí, Assassin's Creed 4, deixa eu ver se está tudo certinho aqui na Twitch aqui também, acho que sim. Não se meta com seus assuntos pessoais, pois há mais mistério neste homem. Beleza galera, boa tarde, tudo bem? Vamos ver como é que vai estar essa live hoje aí, porque ontem eu dei umas travadas, vamos ver hoje. Vamos ver aqui no Youtube. Bora começar então? Eu não sei o que que está, o que que está roubando tanto aqui com a BPS. Bora lá? Uhum... Vamos lá? Bem-vindos aí, galera do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí para receber as notificações de quando a gente estiver ao vivo, beleza? Estamos começando mais um aí. Se estiver travando aí, escreve no chat para a gente. Porque está estranho, mano, aqui. Não sei o que é, não. Deixa eu ver aqui. Será que agora vai? Tem bastante lugar para a gente sincronizar aqui. Inclusive aqui a gente não sincronizou, né? Salve, galera. Boa tarde. Sejam bem-vindos a essa live gameplay. Assassin's Creed. Um dos meus jogos preferidos aí, hein, galera? Tem um inscrito no nosso canal que ofereceu para a gente um Play 4 para a gente fazer as nossas sagas aqui, galera. Então, logo mais a gente vai estar fazendo umas play aí de Play 4, hein? Será que consegue subir isso aqui? Nessa rampinha aqui? Vamos ver. Vou pegar uma distância aqui. Não vai, não. Aqui vai. Calma aí, Dorx. Está muito... Muito acelerado. Vamos sincronizar aqui, então. Vai abrir os itens para a gente. Aí, essa cena é da hora, hein? Acho que agora firmou aí, hein, galera? Firmou aí, não? Não está travando mais, não? Está dando umas travadinhas, né? Marvado. Estou vendo aqui. Sabe que tinha coisa para pegar aqui? Estou sem bombinha de fumaça, cara. Vamos ver se eu consigo pegar aqui bombinha de fumaça daqui. Tem um item aqui, ó. Não consegue subir ali. Nossa, ele deu um gritinho atrasado, né? Vocês viram? Vamos ver por aqui. Nossa, cara, aqui é cabuloso para subir, hein? Ah, eu vou pegar aquele item ali. Fragmento. Vamos ver se a gente enxerga ele. Cadê? Está aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Mais para cá. Mais para cá, Edward. Aí, ó. Pendurei. Vamos pegar um contratinho aqui. Vou pegar um contratinho aqui. R$1.000 de recompensa, bora? Onde que tá? Bom, está marcado no mapa. Está a 60 metros daqui. Nesse sentido aqui. Não, acho que tá pertinho, cara. Quem que é o cara? Vai lá. Então se eu matar quietinho, eu vou ganhar... Eu vou ganhar... R$500,00 e realizar mais. Se eu for quietinho, ali, ó. Ó. Vai, vai. Fica fora de combate, aí. Vamos sair fora. Já ganhamos, já. Já ganhamos, já. Será que precisava lutear ele? Não. Tá certo. Concluído. Ganhamos R$1.500? Ganhamos, né? Aí sim, rapaziada. Agora vamos fugir aí. Vamos ficar anônimo. Talvez ele não fugiu. Não. Vamos. Vamos vir ou não? Olha uma olhadinha brigando, ajudando. Não. Tá nada. Pode jogar o bomba. Agora lascou ali, abriga os caras. Vamos ver a treta. Porrada. Aí, mano. Porra que eles estão brigando entre eles, mano. Olha pra você ver. Eles estão entretando entre eles, mano. Mas tá amarelo o mapa ainda aí, ó. A gente não tá... Não fugiu 100%. O que é que eles caras estão guardando aquele negócio? Deve ser... Deve ser uma recompensão muito alta pra aqueles caras ficarem ali. Quietinho. Vamos ver. R$217,00, mas esmeralda. Não, sai fora. O cara tá atirando lá de onde? Aqui, né? Os caras vão ajudar ali. Aí, levanta ele no pé. Beleza? Vamos lá pra missão, mano? Bora pra missão. Não, sai fora. Ô, louco, velho. Fiz nada. Com licença, com licença, senhores. Tô um pouquinho atrasado. Caramba, mano. Onde é essa missão aí, velho? Deveria olhar no mapa, né? Melhor, né? Olha que negócio tá longe. Quer ver, ó? Vamos. Deixa eu ver uns coderidge aqui pra eu... A missão tá aqui. Tem um baú aqui, mano. Vou pegar ele. Dois de dezoito, faltam dezesseis. Tem bandido aqui? Eles não são bandidos. Por que, Edward? Tem um baú aqui. 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 Tem que subir lá, então. Vamos ver. Isso aí mesmo. Por que Edward? Eu vim para Kingston atrás de um alvo. Ficar irritado não é prioridade. Nós poderemos trabalhar juntos nisso, sabes? É Lauren Sprint que queres. E eu quero o prisioneiro dele. Estamos atrás do sábio também. Cuidado com os espertos. Que vença o melhor. Tem guardas rondando a propriedade de cabo a rabo. Acho que usam sinos para avisarem perigo. Agora você viu? Teremos que inutilizá-los antes de irmos mais longe. Com tantos homens pela volta, somente ser curtivo não bastará. Farei todo o possível para lhe chamar a atenção. Assim terás uma chance de abatê-los. Pronto? Pronto. Bora. Teu nome não é James, não é? Não todos os dias. Vamos lá. Kid James como é que tá? Já tá de mulher, mano. Olha galera, sei que esperou para ver o Kid James de mulher, hein? Tá aí, ó. Tem lugar para sincronizar aqui. Pronto? Tchau, gente. Tá aí. Vamos só botar o cílio, então. A galera tá meio escura a tela aí, porque tá de noite aqui no joguinho. E o joguinho é bem fiel nesses negócios de... Oh, mas tem muita gente aqui, velho. Os caras vão tocar o sino, velho. Já perdemos já. Aí, ó. Sino de asas. Nossa, juntou gente pra caramba, velho. E os caras lá em cima atirando. E usando os caras de escudo humano. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eu vou desligar ele! Eu vou desligar ele! O que é isso? Eu vou desligar! Eu vou desligar! Cadê o... Negocinho de sono aqui? Dorme aí! Vai! E aí, ó. Eu vou desligar ele. Ah! Achei ele! Calma galera, sem pânico! Nossa! Eu vou morrer! Aí! Nossa! Regaçou! Esconde aqui pra ele ficar! Não, mano! Só muito rápido! Calma! 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 Não wine diabolismo! Calma! 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 Eu tinha apertado o B pra defender hein. Os bobons estão lá. Não, eu já saí fora. Vou alcançar onde? Abençoados sejam. Já marcou os caras, ó. Vamos dar uma subida ali pra ver se o cara veio aqui. Aqui, ó. No matinho. Quietinho. Já era. Calma aí. Toma. Será que os cara tem bombinha de fumaça, mano? Tô precisando de bombinha de fumaça aí. Eu tô com um dardo de sono só. Como é que eu tô de bomba de fumaça? Não tem bomba de fumaça, velho. Zero. Não, aqui. Sai fora. Deixa o cara aí. Vamos recarregar, vai. Recarregar. Ah, não entendi esse negócio. Vamos lá. O cara tá ali se mexendo ainda, velho. Porque eu dei bicuda nele, né? Vamos pegar esses caras daqui. Chega aqui. O negócio tá brilhando aqui, vamos pegar agora. Não, peraí, vamos entrar aqui no negócio. Aí. Aqui, ó. Beleza. O cara vai vir, hein? Entrou? O cara tá próximo aqui, ó. Deve ser o coitado mais inarticulado. Ei, amigo. Isso não foi, não foi legal. Olha, velho, fortinho. Fala, galera. Começando mais uma live de Assassin's Creed. E aqui tá Edward Kenway. Vamos pegar esses caras dentro da casa. Esses caras são chatão pra caramba. E com certeza tem munição. Vamos pegar aquele outro cara lá, senão aquele cara vai pegar a gente. E aí? 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 Por que me pendurar como um corvo retorcido? Para ver o velho sofrer? Tu mesmo não causaste pouco sofrimento, senhor Prince. Retribuição, suponho. Seus sanguinários ridículos e sua preciosa filosofia. Todos vivem no mundo, mas ninguém pode mudar. Engana-se sobre mim, velhote. Só estou atrás de um punhado de ouro. Eu também, meu jovem. Eu também. Em cima, Kenway. Encontrei seu homem. Eu me lembro de ti. O Templário de Havana. Não sou o Templário, amigo. Aquilo era só uma falcatrua. Viemos aqui para salvar teu rabo desse negreiro. Salvar-me? Eu trabalho para o Sr. Prince. Ele pretendia vendê-lo aos Templários. Sugiro que escolhas melhor a quem chamas de mestre. Parece que não se pode confiar em ninguém. Robert! Não deixe de começar. Estou brincando! Quem era? Por favor! Não deixe de passar! Não deixe de passar! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.